G2 Filmes, é nós que manda fiotes Compartilha, é nós que manda Tamo junto, vamos descer lá Arrumar a carretinha, organizar o carro Não sei que hora que a gente vai E é isso aí, beleza? Tamo junto, bora Que a vizinhança agora nem acorda É nós que manda, bora Olha a nave que vai puxar aqui Aqui é capa de uno Só que coração é de Jetta 2.0 Tô te falando E ó, o negócio é o seguinte Sistema de freio tem também Viu a braba aí Aqui tem um cilindro mestre aqui Olha que freio Esse aqui vem pra frente Esse aqui faz o sistema do pedal, entendeu? Aí Tá pronto aí Bora amarrar aqui E pau na máquina E bora, bora com Deus Então é isso aí, fiota Bora, né? Pegar a estrada Bora com Deus Vamos voltar com Deus E é isso aí Cadê ela? Tá na pilota aí? Eu tô na pilota aqui das bebedas Aí Já amassa as latas aí Daquele modelo O foguzão tá lá atrás Lá Vai filmando aí pra vocês Vai acompanhando aí, galera Mas é chão, viu? Nós já andou já duas horas e nada Quais km que é? 698 Ai, menino Já foi dois Já foi dois km Nós já andou uma hora pra casa km Mas nós tá indo Olha o cadelão aí Fé em Deus não vai chegar Um dia chega o dia Tá chegando lá sábado, tá bom Tá de boa Vixi, Maria Galera, tava filmando aqui pra vocês, né? Olha aqui, eu tô vendo um negocinho furando minha perna aqui Esqueci de tirar a etiqueta Lá tá a Dante Mandar um salve lá pro Juninho Galera aí, ó Patrocinou nós Como sempre Mandando aquelas roupas de qualidade, ó Jeans Tem masculino, tem feminino E é daquele modelão, hein? Nossa Quem tá grilado é quem tá atrás da gente, hein? Vocês, vem, olha lá Isso aí, rapaziada Mas aí, tá chovendo, né? Vem, tchujo Olha lá pra você ver o foguzão Só o Parmas Nós tava vindo aqui, tava recampiando Duas horas de servir Duas horas de servir jogado de fora Cera Racha braço E a água que a gente gastou lava no carro Mas, vixi, Maria Tá é doido, hein? Olha, tá dando pedra E eu vi o espaço E joga pedra na gente Olha lá Duelo Pensou que a estrada de chão tinha acabado? Mais aqui pra vocês verem Recapiando aqui também Tome lama Caminhão pipa tá passando sem dó, viu? Esse é o preço que paga, hein? Aí Aê, menino Adora É chão, menino Bora, bora, hein? Rapaziada A gente parou aqui Olha a sujeira do foguzão Pode ligar o som aqui, moço? Olha a sujeira, moço Cê tá doido Bora indo Cê tá doido, moço É chão, menino Tá sujeira A sujeira O bicho ligou o som aqui cedo, moço Derrubou todo mundo da cama E o brabo aí Procurou um lavajado pra ele Porque o bicho tá sujo, moço O não aí é guerreiro, menino Aí, sujeira Vou procurar um lavajado aí Que o trem tá feio Rapaz, quem é guerreiro é o não aí, ó Motor 2.0 Escapamento direto Moço, quem tá duvidando Cês vai ver 750 km puxando o brabo aí Chegou pá de boa Tranquilinho Agora nós vamos lavar ele Que o bicho tá sujo, moço Rapaz, se liga Agora nós vamos fazer uma troca boa, viu? Trocar um na Hilux Cê tá doido, nós vamos fazer uma troca boa agora, não vai? Vamos Vamos deixar aquele carro que é eslado É, mano Vamos deixar aquele carro que é eslado Não, vai truvar agora Bora Olha o brabo Olha quem chegou Vinícius Cavalcante já online Ele veio no palo e vai voltar no cacete, moço Aí Olha pra esses jogadores chegando, olha aí Cê tá doido Saí de lá hoje e chegou primeiro que nós Aí Saí hoje e chegou primeiro que nós Com certeza Hoje quem vai fazer a tocada aí, né? Agora também Nós chegou de madrugada E aí, cadelão Vai gastou 14 horas Olha, eu falei pra vocês, eu falei pra vocês veram, eu me assisti a riado 4 jeguinhos, entendeu? Feito uma riadinha e colocado o carro Mas sabe o que bonitão fez? Parou em toda a cidade, truvando Vai mais que ela não, né? Passava O carro, sorteio Não, mas O povo já foi falando O povo foi seguindo a gente, moço Nós tinha que postar a cidade e nós estava indo E eu falei desde o que eu cheguei Dando trabalho, Caio Aqui sim, viu? Olha os caras pretos ali Já vai organizar o churrasco Vixe, o que é aquilo ali, moço, passando? É o Flamigão Moço, tem que comer linguiça Olha a tremedeira, moço Linguiça, linguiça, linguiça Eu preciso de linguiça Tem um freio Aí Fogzão dando talento Aê Moço, aqui é a cidade da picape, moço Aí Aí sim, moço S10, Blazer, SW4 Ranger Aí, é um atrás da outra, moço Aí mais um, um Passando outro ali, S10 Tem outro Trailblazer lá, ó Tô te falando, moço Aqui, esse Trailblazer é doido Aí Enquanto isso, o Fogzão tá ali, ó Ali, outro ali, ó Ali, tem outra no pé ali, ó Aí nós descemos aqui na sua arte Fazer um adesivão pro G2 A pregar lá, né? Uma horinha Vocês aí, vem lá no carro Fortaleceu nós aí Vou tá deixando o Instagram deles aí Galera que precisar de adesivo aí, ó Geral Ele envia pra todo o Brasil Beleza? Aí pra você ver Fortaleceu Ó o cadelão ali, moço Já tampei Só chupando, ó O pirulitinho Moço, aí tem uma maniçoca gorda, menino Você tá doido? Parecendo um mosquito, hein De sangue Rapaziada do céu Aqui tá pior do que Palmas, viu? Cidade da rotatória Lá em Palmas Aqui é a cidade Das caminhonetes Das picape Que calor é esse, moço? Cê tá doido O Igor aqui tá derretendo Eu vou morrer, velho Vai lá Vou buscar uma cerveja Vou buscar uma cerveja Bora lá, cara Buscar uma cerveja Bora Ele trem, coisa e tal Os caralhos Ô, velho Vamos aproveitar que o cara tá filmando aí Meu trampo Aí Saverão aqui também Olha o dono dos projetos aí Aqui sim, menino Aqui a briga é Cê tá doido aí Pô, aqui não brinca não, 17 Tá vendo, hein? Cê tá doido Já liga o chão Ó, tem que ver Que incrível Olha aí Cê tá doido Vivo no Black Sol do público Down no cima Último vivo Passado Nova Da vez Abba Baixa Nec Bia Bia Cigarrinho Jamaican Rap 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 Na rua Moça, agora o duelo vai ser forte, é saveiro contra a Hilux, hein? E aí, Go vs Fox? Vê o que vai dar, diz que um vai conversar com o outro frente a frente, vê se fala mesmo amigo Próximo vídeo Sunset Paradise, dia 7 de novembro Ele é o cara Pega o cano aí então, busca o cano Manda de casa, manda de casa Agora eu tô vendo minha foto, rapaz Liga pro zonco Nós ia gravar, só que nós vai gravar no evento Ficou bravo, viu? Você tá doido Incomodando os vizinhos A Saverona ligou lá, você tá doido Vai acompanhando aí Já deixa o like, comenta e compartilha É nóis que manda, hein? Bora Colocar o fotozão pra debuiar daquele modelão Ele já tá descendo por ali Então já deixa o like, comenta e compartilha Galete Canarana, ô, muito obrigado pela recepção Vocês tão foda Galete Barra do Castro, todas as regiões que a gente passou na cidade A galera acompanhou a gente Fez aquele tumulto, vocês acompanham nos vídeos aí Foi daquele modelão, então Já deixa o like aí, comenta e compartilha Aí, nós já Moço, olha aquele lago ali, ô 17 Moço, velho, é água Meu Deus do céu, bora, velho Cê tá doido Olha o focozão Vamos lá, hein, bora Cruzou, vai aqui, moço Bora, bora, cadelão Ó, ui, bora Isso aqui é modelo Já chegou, já Aqui é modelo Quero ver Quero ver você carregar, vai, hein Vai, filma, eu agora vou filmar você Vim Vai, vai, cara, vai, cara Vai, cara, vai, não Ah, o treino tá pegando é pouco Ó, a mão tá gemendo Olha o mechama, hein Aqui, ó, mechama Aí, ó Ó, o contrário, o contrário Não, mas você quer botar assim? Ó, o contrário, o contrário